Olha só essa aranha. Algumas aranhas mudam de cor para se adaptar ao ambiente. É um mecanismo de defesa. Peter, quem disse que estou interessado nisso? Você não gosta? Após cinco anos de pesquisa, o laboratório de genética de Columbia conseguiu mapear... Vai falar com ela agora? Não, o que é isso? Fala com você. Tá bom. Estranho. Coisinhas nojentas. Eu acho elas o máximo. Ah, eu também. Sabe, as aranhas podem mudar de cor para se adaptar ao ambiente. Ah, é? É, é como um mecanismo de defesa. Legal. Sim. Combinando a informação genética dessas três aranhas nessas quinze superaranhas geneticamente modificadas. Só tem quatorze. Desculpe, o que disse? Está faltando uma. É. Ah. Acho que está sendo analisada pelos pesquisadores. Você sabia que esse aqui é o maior microscópio de elétrons da Costa Leste? É? Vocês falaram durante toda a explicação da cientista? Que tal aprender a escutar, hein? Eu não sei como era naquelas escolas particulares. Mas aqui é realmente diferente. Bem, vamos andando. Oi. É, eu posso tirar uma foto? Eu preciso de uma com a Luna. Ah, tá. Claro. Onde você quer que eu fique? Ah, aqui? Tá. Fica ótimo. Não quero sair feia. Seria impossível. Ah, está perfeita. Tá bom? Ótimo. Está ótimo. Está ótimo. Aperte aí. Nada logo. Espera aí. Obrigado. Páquia. Vamos lá. Um, 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 um. Um, um, um. Um, 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 um... Legenda Adriana Zanotto